Olá, amigas! Bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje nós vamos construir uma Eco Bag. Já vai descontando aí um pouco da leiseira. Enfim, estou aqui com o tecido na sacola que eu comprei. Comprei aqui, meio que, sabe? Da cor de Eco Bag. Existem várias cores, mas a mais tradicional é esta aqui. E eu criei uma desta cor. Esse meu tecido aqui é lona, chamada Luna da Vovó. Não me pergunte por que é chamada assim. Só antigamente ele era muito utilizado para fazer rede. Tipo, há muitos anos, na época da minha avó mesmo, por exemplo. Eu pesquisei, eu coloquei lona. Ele aparece aqui. Se você pesquisar, ele aparece dizendo que, tipo, é um algodão cru. Lona é um algodão cru. Vou colocar para vocês verem a trama do tecido bem de pertinho. Lá no site fala que ele é um algodão cru. A gente pode ver que ele é bem rústico. Lindo, gente. Muito lindo. A gente vai usar para fazer a Eco Bag. Tem também que lona é utilizado para fazer velas, tendas, touros, mochilas, bolsas. A Eco Bag, ela ficou muito famosa por ser uma bolsa utilizada para fazer compras, compras de frutas. Uma bolsa ecológica para você não carregar sacolas. Mas ela também começou a fazer parte do vestuário feminino aí e ficar super elegante. Para que eu quero esta band? Para eu levar para o meu trabalho com meu caderno, meu computador, essas coisas assim, para estudar e tal. E também para quando eu quiser comprar alguma coisa e não quiser trazer sacolas, quiser contribuir para meio ambiente menos poluído. Então, para eu não tomar aqui o tempo das minhas irmãs, vamos cortar e costurar logo. Esta é maravilhosa. Bora! Para adiantar, eu já cortei as partes. Aqui são as alças, que são 7 cm de largura, aqui, e 56 cm de comprimento. Este é o nosso bolso e eu fiz ele de 15 por 20 cm. A bolsa ficou com 38 cm de largura por 33 de comprimento. Para a gente começar a fazer aqui as alças, vamos pegar meio centímetro e dobrar assim, de um lado e do outro. E aí, para facilitar, você pode passar o ferro, que é para ele ficar mais assentado, para ficar mais fácil na hora de costurar. Depois de passar do ferro, você vai juntar aqui e levar para a máquina e passar a costura para rebater essas obras que a gente fez aqui no ferro. Aqui na máquina, lembra de costurar bem na beirinha, para ficar bem assentado. E lembra também de você conferir se as duas partes estão sendo costuradas por igual. O resultado da nossa alça ficou assim. Eu passei a costura para fechar e passei do outro lado para dar o acabamento e ficar assim, bem bonitinha. Esta parte, eu tinha esquecido de mostrar, mas ela também tem 38 cm, que é no comprimento da bolsa. Que é para a gente colocar aqui a alça e deixar ela embutida para o acabamento dela ficar também perfeito. Nesta parte, a gente vai encontrar o meio da bolsa e marcar. Depois de encontrado o meio, vamos marcar 16 cm, ou seja, 8 cm para um lado e 8 cm para o outro lado. Posiciona as alças. Eu posicionei as alças para dentro, ou seja, pegando ali 1 cm, 2 cmzinhos para dentro dos 16 cm que a gente marcou. Dessa maneira aqui. Marquei aqui minhas alças para ficar mais seguro com o alfinete. E agora eu vou pegar o meu pedaço de 38 cm e vou passar lá na máquina. Ela fica assim depois de costurada. Esse pedaço a gente vai virar para dentro para ficar com essa alça com acabamento embutido. Agora vamos fazer o acabamento da parte de cima do bolso, que é aquela parte que fica a abertura. Mais ou menos 1,5 cm e vamos passar aqui na máquina. Mais uma vez, vamos encontrar aqui o meio da nossa bolsa, marcar, achar também o meio do bolso e colocar aqui. É meio com meio. E aí para ficar bem certinho a nossa bolsa, ficar bem posicionado. Depois de marcado e posicionado, é só a gente levar lá na máquina e passar a costura aqui no bolso. Ficou assim o bolsinho pronto, já costurado. Eu acho que ficou pequeno e ficou torto, mas tá tudo bem. Repeti o processo com a parte de trás que não tem o bolsinho. E agora eu vou pegar aqui, ó, o lado direito com o lado direito. Vou posicionar e vou passar lá na máquina a costura aqui dos dois lados e no fundo. É sempre importante quando tiverem duas costuras assim para você passar, para você costurar, você colocá-las bem posicionadas, bem rente uma da outra, que o resultado fica muito bom. Nossa bolsa está toda costurada, agora a gente vai desavessar. Nossa eco bag está praticamente pronta. Eu amei o resultado. E assim, aqui eu só vou ainda passar uma costura aqui para rebater esse avesso que a gente colocou para dentro, mas já apaixonada. E você preferir, você pode fazer aquele acabamento de caixa de leite que vai ficar muito bonito também. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar um gostei e de se inscrever aqui no canal para ficar sempre cor dentro do que eu vou trazer aqui. E esse foi o vídeo, essa foi a nossa bolsa. Espero que tenham gostado e entendido. Um beijo e até a próxima. Tchau.